A Paixão A Paixão me trouxe de longe e me fez dançar sem saber Eu só vinha ao baile esta noite pra te ver É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa Eu não sei dançar muito bem, mas contigo quero dançar Porque é o jeito que tem pra te amar É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa Pela noite inteira dançando Nem percebo o tempo que vai, numa seleção de vaneiras É bom demais É bom demais Pela noite inteira dançando Nem percebo o tempo que vai, numa seleção de vaneiras É bom demais É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa É no Valerão que o amor começa, começa pequeno e cresce depressa